Choveu e olha o que já está saindo Mata-pasto Onde está mais adubado, onde o gado Defecou, ele vem com mais vigor Já nas outras partes Não tem nada Esse aqui é o famoso mata-pasto Vai crescer bastante ainda Olha como é que está bonito E a semente aí fica no chão de um ano para o outro Choveu Tudo mudou Mata-pasto Segundo o pessoal, mata-pasto Mas mata nada